Esse Matagal sem fim Essa estrada, esse rio seco Essa dor que mora em mim Não descansa e nem dorme cedo O retrato da minha vida É amar em segredo Não quer saber de mim E eu vivendo da sua vida Deus no céu e você aqui A esperança é quem me abriga Esses campos não tardam em florir Já se espera uma boa corrida E tudo parece ser ir fazendo a vida Mas e você o que faz Que não repara no chão Por onde tem que passar Que fiz em meu coração O teu beijo em meu destino Era tudo o que eu queria Ser teu homem, teu menino O ser amado de todo dia E você o que faz